A Lid Moda Plus Size faz aniversário e quem ganha o presente é você! Nesta sexta-feira estaremos inaugurando nossa nova loja, Rua 20 em frente a padaria Delícias do Trigo. Tendência, estilo, atitude. Os looks que vão te deixar mais linda estão na Lid Moda Plus Size. Agora com looks de todos os tamanhos, temos peças lindas que vão te deixar na sintonia com a moda. Lid Moda Plus Size, inauguração nesta sexta-feira a partir das 9 horas da manhã, Rua 20 em frente a padaria Delícias do Trigo. Lid Moda Plus Size, para mulheres de classe e estilo.